A partida antecipada e válida pela segunda rodada do Grupo B, mas a partida acontece hoje. Confronto marcado para a tarde daqui a pouco, às quatro e meia da tarde, em Moça Bonita. Goleiro do Madureira, Rafael Santos, ainda na concentração. Muito gentil, participa ao vivo conosco. E como está o Madureira, Rafael, para esse início de Campeonato Carioca? Boa tarde, é um prazer te receber, você direto da concentração do Madureira. Boa tarde, é um prazer falar com vocês também. Sem dúvida, muito preparado para esse jogo de hoje. Já são quase dois meses se preparando aí, desde o começo da nossa pré-temporada. A gente tem feito de tudo para tentar chegar nessa partida. A gente projetava, claro, no dia 29 a nossa estreia, mas foi antecipada e a gente está preparado, sem dúvida nenhuma, para fazer um grande jogo hoje. Você disse há dois meses quase se preparando. Você acredita que isso na prática vai fazer diferença na tarde de hoje? Vamos lembrar aqui, Moça Bonita fica num bairro da Zona Oeste do Rio de Janeiro, em Bangu, que é um dos lugares mais quentes do município do Rio de Janeiro. A partida começa às quatro e meia da tarde, mas com o horário de verão significa que é um sol de três e meia da tarde. Fisicamente, você acha que o Madureira pode gerar proveito disso, já que se prepara há dois meses, diferente do Botafogo? É, sem dúvida nenhuma. Nós sabemos que o Botafogo é um time de muita qualidade, é um time que está se preparando para uma pré-libertadores, mas a gente está trabalhando há quase dois meses, a gente está em uma condição um pouco melhor, sem dúvida, fisicamente, mas isso tudo tem que valer a hora que a bola rolar, né? Nós temos nos preparado bem para esse momento, então a gente espera que isso possa acontecer hoje e se Deus quiser conseguir uma vitória no jogo de hoje, para a gente começar com o pé direito esse campeonato. O Rafael, qual é o ponto forte, de fato, dessa equipe do Madureira, além da questão física? Em que momento você percebeu, durante esses dois meses, que o Madureira atingiu o ápice, pelo menos nos treinamentos, e se existe ainda alguma deficiência, algo que vocês precisam melhorar na prática? É, sem dúvida nenhuma. Eu acho que o nosso elenco foi montado a dedo, né? Pela nossa diretoria e pela comissão. Nós temos um treinador que já é um treinador experiente, então eu acho que o nosso ponto forte vai ser esse, contar com os jogadores experientes, contar com o grupo também de garotos que tem muita coisa para dar no futebol ainda. Então eu acho que tudo que a gente tem feito durante esses dois meses vai ser colocado dentro de campo hoje, para que a gente possa conseguir um bom resultado. Eu acho que o nosso conjunto mesmo tem mostrado um bom condicionamento, um bom entronzamento, porque a gente fez vários jogos treinos. Então eu creio que a gente tem tudo hoje para mostrar dentro de campo um time com muita vontade de vencer. O técnico é o Paulo César Cusmão, jogadores experientes, como o zagueiro Fábio Braz, Leandro Carvalho, volante que passou pelo Botafogo, o Júlio Orcesa, atacante que foi revelado do Fluminense, além do Souza, atacante de Vasco, Flamengo, entre outros grandes clubes do futebol brasileiro. O Botafogo é um time, vai entrar em campo com um time titular, apenas com algumas reservas, talvez três reservas ou quatro reservas no máximo. E o Montijo é a grande atração, talvez, para o torcedor carioca nessa tarde. É um jogador de fato que te preocupa, você que precisa evitar os gols do Montijo? Sem dúvida. Eu acho que eles têm um grande elenco, como eu disse anteriormente, mas a gente se preparou para jogar contra os melhores mesmo. Quando você pega um campeonato que tem grandes clubes e grandes jogadores, a gente tem que estar preparado a todo momento. Sem dúvida nenhuma, é um grande jogador, a gente tem analisado aqui já há muito tempo ele jogando, então a gente se preparou bem, eu espero poder fazer uma boa partida hoje. Se possível, não pegar na bola seria muito bom, mas a gente sabe que jogo contra time grande, às vezes chega, o volume de jogo pode ter um pouco maior, mas como eu disse, a gente está bem preparado, a gente espera que esse tempo que a gente está treinando a mais, a gente consiga uma vantagem nesse jogo, por mais de ser Moça Bonita, que é um lugar muito quente no Rio, a gente espera conseguir um bom resultado hoje. Rafael, me conta um pouquinho da tua história, a gente acaba que entrevista todos os pequenos, chamados pequenos no Campeonato Carioca, assim como os grandes também no dia a dia do clube, mas a gente acaba fazendo uma espécie de um guia do Campeonato Carioca com os pequenos. Já entrevistamos o zagueiro do Madureira, o zagueiro... O João Filipe. O João Filipe. O João Filipe, não, o Jorge Filipe. Jorge Filipe. Jorge Filipe. Isso. Jorge Filipe. E estamos conversando com você hoje. Me conta um pouquinho da tua história, para o torcedor te conhecer um pouco mais. Aqui no Rio de Janeiro eu passei agora, o primeiro semestre de 2016, disputei também o Carioca pelo Madureira, mas eu sou o mais conhecido no estado de São Paulo. Eu fui revelado pelo Corinthians, passei 12 anos no clube, fiquei 6 anos na categoria de base, 6 anos no profissional. Logo em seguida rodei no interior de São Paulo, Botafogo de Ribeirão Preto, Bragantino, São Caetano, Guarani, Portuguesa, alguns clubes lá. Já rodei bem em São Paulo. Então, e eu tive a oportunidade de disputar o Carioca ano passado aqui no Madureira. Fui muito bem recebido, é um clube que eu tenho todo o respeito. Nem tanto que renovei o meu contrato aqui, saí por empréstimo para o Tupi, para disputar a Série B, e agora estou voltando novamente para o Madureira. É um clube que eu tenho um carinho enorme, sou muito bem recebido, por isso que decidi voltar para o Madureira e decidi jogar mais esse Carioca aqui. Marcelo Figueiredo. Rafael, não sei falando agora da sua história, inevitavelmente não, mas me veio o Sidão, até porque hoje é o Botafogo, o Sidão está no São Paulo, claro, mas sei lá, no futebol assim a gente também, a gente que eu digo vocês, também às vezes buscam exemplos, às vezes são exemplos que se tornam exceções, mas existem, acontecem. E de repente você teve essa carreira aí tão rodada já, mas está no Madureira, mas está aqui, está todo mundo te vendo aqui pertinho, por exemplo, o Flamengo, o Paulo Vitor foi embora, o Flamengo está com dois goleiros da base praticamente ali, um exemplo só que eu estou dando. Isso do Sidão te dá alguma motivação, te faz ter alguma reflexão? Claro, sem dúvida nenhuma. Conversando até com o meu pai, que é um cara que está mais próximo a mim, a gente estava conversando sobre essas situações dos times grandes do Rio de Janeiro, eu espero poder fazer um bom Carioca, apesar de ter rodado bastante já nos clubes de São Paulo, em alguns clubes do Brasil aí, eu tenho 27 anos, então eu estou com uma idade muito boa, e se Deus quiser... Novo, claro. Para goleiro principalmente, para goleiro principalmente, se Deus quiser, eu acho que o goleiro atinge a maturidade, tanto jogando, quanto na carreira agora, com 27 para 28 anos, então eu acho que eu estou numa fase muito boa da minha carreira, a minha volta para o Madureira, sem dúvida nenhuma, também é pensando, às vezes, nos times do Rio, que estão com essa defasagem de goleiro, que está todo mundo vindo buscar no Rio, porque os caras estão indo muito bem, então eu espero poder fazer um bom Campeonato Carioca, e se Deus me permitir de galgar coisas melhores na minha carreira, sem dúvida nenhuma, eu vou estar muito feliz, mas o meu pensamento hoje é no Madureira, em fazer um bom Campeonato Carioca, e levar esse time, quem sabe, a uma disputa de finais de campeonato aí. É legal, bem interessante, e o Rafael Santos é um atleta também que fala muito bem, isso, enfim, acaba que a entrevista desenvolve, eu vou te fazer mais uma pergunta, Rafael, a última, porque você está concentrado exatamente sobre isso, porque gera sempre a curiosidade no torcedor, como é que se entrevista um jogador concentrado, que daqui a pouco vai entrar em campo, estamos falando que você ao vivo, uma hora e dez minutos, você entra em campo às quatro e meia da tarde, ou seja, daqui a três horas e vinte minutos, como é que é o dia da concentração, você acordou que horas, tomou café, já aconteceu a pré-eleção, vai acontecer ainda, você já almoçou, ainda vai almoçar, acredito que já almoçou, por causa do jogo é cedo, como é que foi seu dia hoje, como é que vai ser seu dia hoje, até momentos antes de você entrar em campo, eu vou te fazer uma pergunta, eu quero que você responda com muita sinceridade, uma entrevista como essa, te atrapalha ou não? Ah, eu vou ser bem sincero, o dia hoje é um dia muito tranquilo, nós estamos de hoje e ontem, se concentrado, mas o dia de hoje é um dia muito tranquilo, a gente acorda, tem uns jogadores que gostam de tomar o café, outros não, eu particularmente não tenho, se eu levantar, eu vou e tomo café, se eu dormir um pouquinho mais, eu vou direto para o almoço, é um dia muito tranquilo, é um dia que a gente tira para assistir uma TV, descansar, pesquisar um pouco sobre os adversários, mais coisas particulares, em buscar vídeos, para você poder ver cada jogador, porque tem jogadores que eu não joguei contra ainda, então, muita gente, a gente faz algumas pesquisas, é um dia sossegado, eu creio que não atrapalha uma conversa dessa, uma conversa boa, não tem problema nenhum, eu sou um cara que sou sempre aberto a conversar, a trocar ideias, e a mostrar um pouquinho do dia a dia, eu acho que isso é interessante, mas é um dia muito tranquilo, é um dia muito calmo, fica mais deitado, pensando o que vai acontecer na partida mesmo. Pô, bem legal, Rafael, muito legal bater um papo com você, considero você um jogador diferente também, pelo menos no momento da entrevista, estaremos atentos hoje, Botafogo e Madureira, direto de Bolsa Bonito, foi um prazer bater um papo com você, viu? O prazer é todo meu, sempre que precisar, sempre é um prazer estar com vocês aqui, espero que hoje seja um bom jogo para o Madureira, que a gente consiga começar com o pé direito hoje. Legal, presença do Rafael Santos, coleiro do Madureira, fã...